E aí galerinha, Danilo Santos abrindo mais um vídeo Hoje vamos dar uma aspirada na piscina Tem mais ou menos 8 dias que eu botei o produto nela Botei cloro, botei o floculante Aí agora vamos dar uma aspirada Ela não fica muito bem assentada porque a gente não usa o sulfato de alumina Tem outro lugar que usa, é por isso que ela fica bem assentada E botar pra drenar Botar aqui Botar pra aspirar Agora eu só ligar Aspirar, aspirar drenando Pronto, começo a pegar Sempre por o degrau de cima As folhas podem ir deixando pra trás Que é o que for dando Depois tira com a peneira As pequenas que o aspirador for puxando, não tem problema não A manhã foi a grande que pare Dentro da encarnação Aqui eu tô filmando com a camerazinha tomate HD Varia Até o que pode sair A... A... Dav假的... ? Melanchinha... E... 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 E E... 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 E aí E... 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 Amém. Aqui eu gosto de limpar a primeira borda, a parte de baixo, porque é uma borda curvada, aí a sujeira vai ficando. Aí se passa no primeiro aqui, aí a varça é volta. Amém. 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 O carro da fruta passando O carro da fruta passando, comercial de açougue, tudo ao mesmo tempo As coisas aparecem quando a gente está gravando Aqui primeiro eu aspiro ela drenando E tiro boa parte da sujeira E depois eu boto para aspirar filtrando Aí eu vou fazendo os reparos Algum cantinho que for ficando Porque se for ficar Aspirar tudo Drenando e seca a piscina Aí já vai ser mais gasto de água Pronto aqui, agora eu vou fazer esse canto aqui As paredes eu aspiro ela filtrando Não sei se ainda está filmando Agora é desligar Desligar, lavar E Botar para filtrar Ainda vai em 8 minutos Primeiro Lavar Aí eu lavo Aí eu passo a peneira Para tirar a suje Aparece que está tendo um incêndio para ali Não sei se dá para pegar a câmera Pega o foco Com massa preta Se brincar daqui a pouco Ou então deve ser queima no pneu Ali sai a água Suja Dá para ir acompanhando Pronto A água ali já limpou Agora nós vamos botar para filtrar Fecha Fecha um pouquinho aqui o ralo E abre a cascata Para filtrar é melhor pela cascata E dá tempo para ir limpando essas outras laterais Pessoal Deixa o seu like Se inscreva no canal Para acompanhar os vídeos futuros E fortalecer o canal Não, não, não Não, não, não Amém. Aqui é a pastilha de cloro. Aumentar mais aqui. Penelope do céu. Penelope do céu. Seja bem comenta. Penelope do céu. � 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Vamos ver como tu vai Aí pessoal, é isso aí Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like, se inscreva no canal Para acompanhar os vídeos de futuro, valeu Até a próxima